E aí, Raventureira, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Mas aí, Tânio, nós aqui com atualizações do Açú de Araras. É, contagem regressiva, capacidade do Açú de Araras. Oito centos e cinquenta e nove vírgula cinquenta e três hectômetros cúbicos. Seu volume hoje é de oitocentos e cinco vírgula noventa e quatro hectômetros cúbicos. Hoje, dia vinte e cinco do quatro de dois mil e vinte e dois, está na cota cento e cinquenta e dois e quarenta e sete. Com noventa e três vírgula setenta e seis por cento da sua capacidade. Olha a água de cem por cento. A régua de cem por cento é um tá água aqui do Araras. Nas últimas vinte e quatro horas teve um aumento de sete centímetros. Teve um aumento do volume de mais sete pontos zero, oito hectômetros cúbicos. Vamos aqui para os após. é de 2020, 2021 e 2022, em janeiro de 2020 ele perdeu 20 centímetros, em 2021 perdeu 27 centímetros, em 2022 ele ganhou 23 centímetros, em fevereiro de 2020 ele ganhou 44 centímetros, em 2021 ganhou 25 centímetros, em 2022 ele perdeu 17 centímetros, em março de 2020 ele ganhou 4 metros e 10 centímetros, em 2021 perdeu 26 centímetros, em 2022 ganhou 1 metro e 81 centímetros, Em abril de 2020 ele ganhou 96 centímetros Em 2021 ele ganhou 24 centímetros Em 2022 até o presente momento vai dando 1 metro e 51 centímetros Tem uns outros após aqui, né, Madureira? Agora vamos dar uma olhada aqui Em 2020 o Araras fechou com um saldo positivo de 3 metros e 45 centímetros Em 2021 negativo de 80 centímetros E em 2022 até o presente momento está com 3 metros e 38 centímetros O açúcar de Araras falta para sangrar 53 centímetros Vai acompanhar, vai ser a pós aqui 2022 vai passar em 2022 Vai sangrar, se Deus quiser vai sangrar Falta pouco, falta pouco, beleza? Mas também falta pouco tempo Porque olha aqui, em 2020 ele começa a perder Em maio, né, já começa a perder água A não ser em 2021 Nós estamos acompanhando ele muito com 2020 Né, pode vir nessa queda aqui Beleza? Show de bola e aqui foi a atoração do açúcar de Araras Tom Aventuras Família Sob Rodas I don't know what all is going on This is so hard Love is so hard Walking all day And all night long This is so hard